E se eu montasse um time onde metade dos jogadores fosse da La Liga e a outra metade fosse da Premier League, qual das duas metades seria a melhor, mano? É isso que você vai ver neste vídeo, então já deixa seu like, se inscreve aí e vem comigo montar esse timaço! Hoje é La Liga vs Premier League, se liga só pessoal, se você quer estar participando de algum vídeo aqui no canal, seja ele gemando a sua conta ou montando um time temático aí pra você, me chama no Instagram, arroba que tão tx, tá aqui na descrição deste vídeo, é só clicar, tá bom? Lá eu vou estar escolhendo o próximo inscrito que vai estar participando do próximo vídeo aqui no canal, tá bom pessoal? Então se você quer participar de algum vídeo, me chama no Instagram, arroba que tão tx, é só por lá que eu vou escolher, ok? A formação que a gente vai estar usando é a 4-2-4 e a proposta deste vídeo vai ser a seguinte pessoal, o goleiro aqui vai ser neutro, tá mesmo? Ele sendo do Barcelona, da La Liga, ele vai ser neutro e da metade da direita, mano, vai ser full La Liga e a metade da esquerda vai ser full Premier League E eu vou querer saber de vocês qual das duas metades vai ser a melhor, eu já tenho aqui as peças que eu vou estar usando, algumas né, outras a gente vai ter que ir no mercado comprar E bora já começar a montar esse time, mano, já peço o like de vocês logo no começo, mano, esse vídeo merece bastante like E se tiver bastante like, eu faço uma parte 2 aí com outras ligas, ok? Bora começar aqui com os zagueiros, né, velho? Eu vou filtrar aqui a La Liga e a gente pega só os jogadores da La Liga, velho Vamos começar aí pelo Militão, não precisa nem filtrar, né, velho? Militão vai ser o nosso zagueiro aí da La Liga Vamos ver se eu tenho algum lateral direito aqui? Eu acho que não, né, velho? É, da La Liga aqui eu não tenho, então lateral direito vai ser uma das opções que a gente vai ter que estar comprando Vamos ver aqui, ó, MC, eu tenho a carta do Pedre, tá bom? Da La Liga Vamos ver aqui agora o que mais que a gente vai precisar Temos atacante, vamos ver quem que a gente tem aqui da La Liga La Liga, mano, eu tenho aqui o Benzema, porém ele não tá mais lá e vai ser só jogador que tá na atualidade, tá bom, pessoal? Não vai valer a Icon, não vai valer nada Pode ser que eu traga um outro vídeo aí com Icons, aí vocês deixam nos comentários pra eu saber se vocês querem, tá? PD aqui também, mano, deixa eu ver se eu tenho Da La Liga também eu não vou ter ninguém, então a gente vai ter que estar comprando PD aí no mercado, né? Agora vamos começar aqui com os jogadores da Premier League Começando aí, obviamente, pelo zagueiro, né, mano? Eu tenho a carta do Van Dijk E não pode ser diferente, tem que ser ele aí, o nosso zagueirão da Premier League, ok? Então, é Van Dijk versus Militão Essa aqui vai dar uma briga boa, né? Lateral esquerda aqui da Premier, mano, vamos ver se eu tenho alguém, ó Temos o Theo, ele não é da Premier League, então não vai estar entrando É uma outra carta que a gente vai estar precisando comprar aí no mercado MC, mano, eu tenho aqui a carta do nosso querido De Bruyne, mano E aqui é De Bruyne versus Pedri, mano É De Bruyne versus Pedri Pra mim o De Bruyne é melhor, sem sobra de dúvidas, né? Vamos pro ataque aqui agora Eu tenho a carta do Haaland, mano Então, obviamente, ele vai estar aqui nesse time, meu amor Não tem como ser diferente, né? E aqui de PE, temos o Barnes Ele não vale porque é Icon, como eu disse ali, né? Porém, eu também tenho a carta do Rashford Por enquanto, o time ficou dessa forma, ó Do lado da Premier, a gente já tem um zagueiro, que é o Van Dijk Um MC, que é o De Bruyne Um atacante, que é o Haaland E um PE, que é o Rashford, mano Já do lado da La Liga, a gente tem aí o Eder Militão Temos o Pedri e só A gente vai precisar, então, comprar um lateral esquerdo da Premier League Um lateral direito da La Liga Um atacante da La Liga E um PD da La Liga Bora pro mercado comprar essas cartas aí, então, agora Tá afim de ficar gemadão? Vai de Rei dos Coins Aqui você tem os melhores preços de gift cards E ainda tem cashback na compra, mano Link na descrição Bom, vamos começar aqui pela Premier League Já que a gente precisa apenas de um lateral direito, né? Então, vamos já atrás desse lateral, velho Filtrar aqui Premier League Posição Lateral esquerdo, né, velho? Eu tô moscando Vamos tá procurando esse lateral aí, então Lembrando que não vale Icon, né? Então tem que ser alguém que tá jogando lá, ó Petit não vale Ashley Cole não vale Temos a cartinha do Robertson Temos o Yang Zinchenko E, mano, vamos pegar a cartinha do Robertson, né? Porque é o GR mais alto ali O Yang também tem o GR alto Porém, vamos no Robertson Porque ele é um ótimo lateral Eu já testei Gosto muito das cartas dele, beleza? Ok Então, agora a gente já fechou ali o lado da Premier E bora pra La Liga aí agora, mano La Liga a gente precisa, acho que de três peças, né? É o lateral direito Vamos tá filtrando ele aqui já Começando por ele, né? E quem que a gente tem aqui na lateral direita da Premier League Da La Liga, mano? Tô até bugando aqui, chat Temos o Sérgio Roberto Temos o Puyol, que não vale Temos o Molina Jesus Navas Condê E, mano, vamos de Sérgio Roberto Vamos fazer essa briga ficar boa, velho Ó, 138 milhões Vamos tá comprando aí essa lenda E agora, MC a gente já tem Vamos para o PD PD da La Liga, mano Aqui eu vou ser sem clubismo, tá? Eu vou escolher o que é melhor E o melhor, mano, vocês já sabem É o Rodrigo Não tem clubismo, mano Sem clubismo Eu sou santista Mas o clubismo aqui não conta, velho Não conta, ó Tem um cara comprando a 265 Vamos fazer a 251 Deixa ele comprar aí a 265 Porque ele tá com pressa E a gente compra aí a 251 Logo depois dele aí, ó Que tão mão de vaca Tem que ser um pouquinho mão de vaca, né, pessoal? E agora Falta o atacante aí da La Liga, né, mano? Quem será que a gente vai pegar aqui no ataque Pra gente colocar nesse timaço Temos a carta do Lewandowski, tá? Mas não essa Aquela ali eu não vou querer comprar não, pessoal Porque é muito caro Temos essa outra carta aqui do Lewandowski, mano E se não tiver nenhum atacante aí melhor do que ele, mano Temos o Castellanos Mas eu nunca vi esse cara jogar, mano Apesar que eu não assisto também a La Liga, né? Mas nunca vi ele jogar Por enquanto o Lewandowski tá indo pro time E eu acho que vai ter que ser ele, né, mano? O Cavani já não tá mais na La Liga, né? Quem mais, mano? O Benzema, como eu disse, ele também não tá mais Temos... É isso, né, mano? É isso Não tem mais ninguém, ó Tem o Butraguenho que é a Icon Vai ter que ser o Lewandowski mesmo, mano Vamos tá fazendo uma ordem aí, ó Tem 5 pessoas comprando ele a 101 Vamos comprar ele a 102 Pra mim não tem problema nenhum Vamos tá comprando essa carta aqui E, ok, mano Assim que comprar todas as cartas aí, ó O Rodrigo vai demorar um pouquinho Então, assim que comprar eu volto Pra gente tá montando e jogando com esse timaço E eu quero que vocês deixem nos comentários Qual das duas ligas foi a melhor Porque se a La Liga ganhar Vai ser La Liga versus alguém aí no próximo vídeo Se a Premier League ganhar Vai ser Premier League versus outra Liga aí também no próximo vídeo Então eu quero que vocês deixem nos comentários aí, hein, mano? Pessoal, tô passando aqui rapidinho Pra tá pedindo o like e a inscrição de vocês, meus lindos A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos Não são inscritas no canal Não deixam um like E o YouTube, ele é um robô Ele é uma inteligência artificial Então pra ele entender que você gosta do canal Que você quer receber mais vídeos meus Você tem que estar inscrito no canal Deixar o like Ativar o sininho aí, ó Caso você queira ser notificado Só assim ele vai entender, mano É a única forma de fazer o YouTube entender Que você gosta do canal, mano Então, se você gosta, faça isso E mesmo assim, mano Tem gente que tá com tudo isso Feito, sininho ativado e tudo E o YouTube não entrega os meus vídeos Pra isso, mano Me segue no Instagram Tá aqui na descrição Ou se você quiser Entrar no grupo dos inscritos no WhatsApp Lá eu posto os links dos vídeos Assim que eu posto no YouTube Então se você quer ficar por dentro de tudo Em primeira mão Entra nesse grupo Tá aqui na descrição também É só clicar no link Que você já entra no grupo, ok? Agora continue com esse vídeo insano Bom, já era, pessoal Geral comprado, mano 500... Caramba, eu gastei dinheiro, hein, velho 522 milhões gastos E agora bora terminar de montar esse time, velho E jogar com ele Bora testar Vamos ver, ó Vamos começar aqui pelo lateral esquerdo Que vai ser o Robertson Que a gente trouxe lá da Premier League, mano Beleza Então o lado da Premier League Nossa, eu tô bugando aqui, velho Tá bugando minha mente Já tá fechado, né? A Premier E agora vamos pro lateral direito Que vai ser da La Liga Tô falando dele Sérgio Roberto Essa lenda aí, né, mano? Sérgio Roberto é brabo E agora vamos aqui pro nosso ataque, né? De PD A gente trouxe a carta do Rodrigo Temos o Bernardo Silva ali, ó Pena que ele é PD, né, mano? Se ele fosse PE também Ele não ia entrar de qualquer jeito Porque entrou o Rashford, então Não vai ter jeito pra você hoje não, Bernardo Silva E agora, por último, mas não menos importante O nosso atacante Lewandowski, velho E assim ficou o nosso time Lembrando que o goleiro, ele é da La Liga Mas ele é neutro aqui Então vai ser sempre o Ter Stegen Que vai ficar no gol Pra dar certinho aqui o tanto de cartas Tá bom, pessoal? Então aqui, ó Do lado da Premier League A gente tem Robertson, Van Dijk De Bruyne, Rashford e Haaland E no lado da La Liga A gente tem Éder Militão Sérgio Roberto Pedro Rodrigo E Lewandowski Agora eu quero que vocês deixem Aqui nos comentários Hashtag La Liga Ou hashtag Premier League Que eu quero saber Qual dos dois ganhou Mano Quem tiver mais comentários Vai ser quem vai ficar Pra próxima, mano E vocês deixem aí também Qual a próxima Liga Que vai duelar com o campeão aí, mano Hoje foi La Liga vs Premier Vamos supor Que a Premier League ganhe Então vocês deixem agora Premier League Versus Sei lá Série A Team Premier League vs Bundesliga Deixa aí, mano Quero saber qual próxima Liga Que vocês querem ver Aqui no canal, mano O time ficou insano demais Agora eu vou estar Colocando aqui uma logo, mano Na verdade eu não vou colocar não Eu vou deixar essa aqui mesmo, né, mano Porque a gente não pode Colocar nem na Premier Nem na La Liga, mano Isso não é clubismo Isso não é clubismo Agora eu vou espelhar então Meu celular E a gente vai estar jogando Com esse timaço aí Vamos ver quem vai fazer mais gol Haaland e Lewandowski Quem que vai amassar mais Rashford Ou Rodrigo Não sei Vejam agora Tamo aí no FIFA Champions E bora que bora Pra cima de um adversário, velho Bora que bora Eu não vou dar minha opinião Qual dos dois achei melhor Tá bom, pessoal? Porque eu vou deixar pra vocês, mano Se eu der minha opinião É igual eu disse É sem clubismo Então vai ter só a opinião de vocês E eu quero saber nos comentários Não esqueçam também De deixar o like, hein, mano Vocês estão esquecendo De deixar o like dos vídeos, pessoal Bora lá Times em campo Vamos ver o time da lenda Que a gente vai enfrentar E ficou lindo demais, mano Ficou muito lindo esse time Eu gostei bastante, ó O adversário também vem na 4-2-4 Ele que vem com o Vini Malvadeza E o Salah ali na ponta, né, mano? Bora que bora pra cima dele De ofensivo Bola Hein Jogou O Quitão vai amassar Ou o Quitão vai ser amassado Vejam neste vídeo Vamos lá A partida começou Quitão Vamos focar Vamos focar Quitão Vamos lá Ó, dá aquele toque Linda a bola aí pro Leva Mas não chegou Mas o Leva mesmo assim Briga e fica com ela, mano Rash forzada Opa! Ô, juiz Ah, não, chat O juiz ultimamente Tá fazendo incrivelmente Um roubo comigo, mano Não é possível, velho Não é possível, mano Sério Ó, vamos dar lá No Rash for Van Dijk Vamos ver Linda a bola Rash for Já levou o Hakimi Ficou na saudade O Griezmann vai vir Vai tomar, hein Veio Tomou Olha só Rash for De pesaça Do goleiro, mano De pesaça Mas agora bola na área, mano O Pedri na cobrança É pro Haaland É pro Haaland Tá lá O primeiro foi pra ele, hein Será que ele vai fazer mais gols Que o Leva? Não sei O primeiro já foi dele Vamos tentar agora com o Leva Vamos tentar ali pelo lado também do Rodrigo, né Já que o Rashford já fez a sua jogada Agora é a vez do Rodrigo, mano Vamos tentar uma jogadinha ali com ele também Quem vem agora é o adversário Griezmann na bola Se ele cruzar eu também cruzo Se ele cruzar eu também cruzo Olha só, Griezmann Vai entrando dentro da área Não consegue entrar Que que é isso? Que que é isso? Pra fora, velho Pra fora Ô louco, pra fora não Foi escanteio Que que é isso? É a vez do adversário Tira daí, Van Dijk Será que fazer o que, né? Eu fiz e ele também fez Não tenho o que fazer Não tenho o que chorar Beleza Bora agora voltar pro ofensivo Bora aqui pelo lado do Rodrigo, mano Vamos ver o que que a gente consegue O Rodrigo é bugadinho Eu sei disso, mano O Rodrigo é bem bugadinho Quem vem agora é o Gullit Olha só Rodrigo O Gullit fica com ela Mas não fica tanto assim, né Porque ele só tira dali Quem pega a bola agora é o Pelé Pelé tá perdido ali, ó Consegue Vamos tentar no Rashford de novo, mano Já tentamos, mano, o Rodrigo Ele não conseguiu Rashford É pro Leva É pro Leva É pro Leva Nossa, mano Não é possível esse goleiro, chat Pô, os goleiros do FIFA estão diferentes Estão diferentes Bolão Na área Que que é isso? É pênalti, juiz É pênalti isso aí, juiz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha só Pedri Sobrou ali É em quem? É no Rodrigo Nossa senhora Mas o Griezmann consegue Consegue O juiz está roubando aí pro adversário Que que é isso? Que que é isso, mano Quem vem agora é o adversário Vem com o Gullit O juiz dá dois de acréscimo Que que é isso, mano O jogo tá pegado Tá acirrado Van Dijk É pro Haaland, mano O meu não pega, né O meu não pega esses chutinhos Mas fazer o que, né Mas fazer o que? Bom, o Leva teve a chance dele E não conseguiu, hein O Haaland foi de cabeça? Foi de cabeça Mas conseguiu Olha lá Um a zero pro Haaland, né Agora vai acabar aí o primeiro tempo E é isso, né Dois a um pro adversário Mas a gente vai em busca dessa virada No segundo tempo, mano Fizemos um Dá pra fazer mais um Dá pra fazer mais outro Saiu três gols, pô O que que é mais três? Bora lá Bola Em jogo pro segundo tempo Vamos ver agora como vai vir o adversário, mano Salazinho Deu no Hakimi Devolução ali no Salah, mano O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer, mano? Vamos ver aqui agora Van Dijk Tira dali De Bruyne Tira dali Rashford Deu no Haalandinho Haalandinho O Rudiger tá na marcação Vamos lá Haalandinho Deu no De Bruyne Nem era pro De Bruyne Mas ele pegou Bolão pro Haaland, mano Vamos ver se ele vai dar uma de ponta Vamos ver Haaland Nossa Era pro De Bruyne, mano Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu sei que o adversário agora Vem pro contra-ataque Vamos ver agora o que ele vai fazer Vem ver Pelé Quem vem é Pelé Deu no Gullitadas O Pedro ele tá correndo ali na marcação Ele cruzou na área Tira daí, tira daí Ele cruzou Eu também vou cruzar, mano É agora De Bruyne Tira daí Calma que o que é dele tá guardado Agora é só cruzamento na área Agora é só cruzamento na área Eu não vou perdoar, velho Eu não vou perdoar Ele não perdoou Eu também não vou Eu também não vou Ele vai querer marcar agora Pra eu não ir jogar pelas pontas Mas eu vou tentar de tudo Eu vou tentar de tudo Pra eu conseguir levar pra ponta E meter ele um cruzamento gostosinho no azeite Olha só De Bruyne A bola não chega Que que é isso? O jogo não deixa o quitão jogar, velho Que que é isso? Robertson Vamos lá agora, mano Linda bola É pro Rashford Rashford Vamos ver se ele consegue passar do Hakimi Conseguiu, mano Rashford sai com espaço Vai mandar a bola na área É pro Haaland É pro Haaland Sobrou no Leva Sobrou no Leva Dá no gol Dá no gol, Leva Ele também fez o dele Ele também fez o dele Do mesmo jeito que o adversário fez Cruzou na área Não conseguiu Mas no rebote O Leva aguarda, velho Que que é isso? Nada está perdido Ainda dá tempo Ainda dá tempo, velho Ih Entrou o Sócrates, mano Esqueci de olhar o banco Chat Aí foi F, hein, mano Esqueci de olhar o banco Da formação, mano Mas não tem problema A gente vai tentar Virar ainda, mano Vamos lá Ele vai mandar alta na área Ele tem certeza É um cruzador safado Ele está querendo cruzar Ele está querendo cruzar Se ele cruzar, mano Já sabe O quitão vai cruzar de novo Até se ele não cruzar Eu vou cruzar de novo, mano Não tem problema Vamos lá Ralandinho Ralandinho O Gullit está correndo atrás, mano Deixa o Gullit aí na bota Lewandowski Vamos levar com o Leva agora O Leva vai virar ponta O Leva vai virar ponta Que que é isso? Lewandowski Que que é isso? Foi falta do Gullit, juiz Chegou atropelando Ele chegou atropelando, seu juiz Pelo amor de Deus E agora o adversário Vem para o ataque, mano 90 minutos 90 minutos Que que é isso? Tira daí E quando apita o árbitro Não apitou, não Vamos lá, então Agora sim Apita o árbitro Final de jogo O quitão vai com a vitória para casa Com direito a emoji de pipoca ainda, hein, mano Com direito a emoji de pipoca Vamos para a segunda agora Segundo jogo na sua tela O quitão está numa má fase Danada, danada O adversário agora vem com Ronaldo e Mbappé aí no ataque, mano E a gente vem com Haaland e Leiva, mano Vamos tentar ganhar uma partida aí, velho O quitão tem que ganhar uma partida Vamos voltar a ganhar Vamos voltar para a vitória, mano Já vamos mutar o adversário aí Porque ele é Cara que fica mandando emoji Então deixa ele falar sozinho, mano Não quero que nada me distraia Porque eu preciso ganhar essa partida Não posso tomar gols, mano De Bruyne Rashford Vamos lá Rashford Haaland Haaland Lewandowski Vamos lá Já que ele não está vindo A gente vai para cima aqui com o Leva Leva Deu ali É no Pedri Pedri Levou ali Falta juiz Pô, o juiz está de brincadeira, mano O juiz do FIFA está de brincadeira Não é que aquilo ali foi falta Mas se é eu fazendo no adversário Aquilo ali é falta clara, mano É isso que não dá para entender, tá ligado? É falta clara, ó O adversário saiu para o contra-ataque O que é isso? Teristegen Teristegen Vamos lá agora, mano Cruzamento na área Então, tira daí, velho Já começamos daquele jeito Daquela melhor forma possível, né? Começamos daquele jeitão Golzinho de cabeça Normal, padrãozeira Bora para cima aí de ofensivo Para ver se a gente consegue essa virada aí Eu vou em busca, hein, mano Já tentamos ali já do lado do Rashford Agora vamos para o lado do Rodrigo De Bruyne Vamos ver Carrega Cadencia a bola De Bruyne Tentou o Rodrigo Não consegue Achar ali o Rodrigo Estava bem marcado Estava bem marcado Agora eu vou puxar ali a cara do Rashford Vai ter que vir marcar o Rashford, hein, mano Vai ter que vir marcar O adversário está com o meio campo aberto Mesmo eu não puxando o meio campista para marcar O meu meio campo está muito aberto Porque só tem dois Cruzamento na área Se ele cruza, você já sabe, né? Eu também cruzo Eu também cruzo Rodrigo É agora Vamos chamar na velocidade, mano Olha o Lewandowski Ah, mano Eu toquei para o Leva, velho Que isso? Que isso, mano? Eu cliquei na tela para tocar para o Leva Olha o que ele fez, chat Ah, EA Sports me odeia Não é possível, mano Não é possível EA Sports me odeia Vamos lá, Ronaldo Vamos ver Vai cruzar na área, né, seu bosta Cruzou Olha só O que então fica com a bola Ralandinho Vamos ver agora o que vai acontecer nessa jogada O Rashford está pedindo Bolão para ele Rashford 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 A lenda A lenda Rashford Rua, um jogo empatado E a gente vai cruzar até fazer gol agora, velho A gente vai cruzar até fazer gol Até falar Chega até o adversário que está Vamos entrar na mente dele agora, mano Sem afobação Vamos lá A gente empatou o jogo Vamos em busca da virada Quem empata quer virar Vocês já sabem Dona Van ali, mano Vamos ver Ele dá na van Lá ele Olha só Quem vem Ele vai mandar na área Eu tenho certeza Que que é isso? Que que é isso? Não mandou na área Mas mesmo assim eu vou mandar Olha o Militão fazendo milagre, milagre Quando apita o árbitro final do primeiro tempo E agora a gente vai para cima dele Com cruzamento Com cruzamento Com tudo Vamos embora Sai ali a bola Ralandinho Vamos lá Vamos tentar mais uma vez aqui Pelo lado do Rodrigo, né Pedri Lewandowski De Bru Robertson Dá aqui de novo Do De Bru, né Rashford Lindo a bola do Rashford Vai ser cruzamento na área Para quem? Para quem? É para o Leva Mas ele não consegue Sobrou no De Bru Sobrou no Pedro de novo Que que é isso? Que que é isso? Que bate e rebate do caramba Mas o Quitão não consegue nada, mano O adversário ganha Se fosse do outro lado Você já sabe É seu bate e rebate O adversário ia conseguir chutar para o gol E ia fazer o gol Van Dijk, tira daí Tira daí Tirou ali o Van Dijk, mano O Cafu vem Já ficou ali o Cafu O Rashford vai vir Ele já está puxando o zagueiro ali Porque ele sabe que ele não vai pegar, mano Que que é isso? Que que é isso? Vamos lá Vamos lá Relateral aí para o Quitão O Quitão já põe no ofensivo, mano Vamos para cima aí dessa lenda Bora lá, mano Rashford Cobrou ali para o De Bru Mas perde ali para o Donovan Perde ali E o Haaland não pode sair não, pô Não vai sair não Esqueci de novo de tirar os caras do banco Que que é isso? Sérgio e Roberto ali na marcação, mano Vamos lá Pedri Olha só Van Dijk ali agora Que que é isso? Jogou a bola ali para trás Ele vai cruzar na área Mesmo assim Porque eu sei que ele é cruzador safado Não cruzou, não consegue Não cruzou, não consegue, pô Não cruzou, não consegue Olha só Haalandinho Rashford Vamos lá Vamos botar para correr, mano Rashford Que que é isso? Dá no Haaland Dá no Haaland Haalandinho Que isso, Haaland Bora lá ganhar no bug E é falta para o adversário, mano É falta para o adversário O juiz está de brincadeira com a minha cara, mano Que que é isso? Agora o adversário vem para o contra-ataque Ronaldo Feio Domeno Já leva ali para a ponta Porque ele quer cruzar Sem cruzamento ele não consegue Olha só Rashford Rashford Dá em quem? Dá no Haaland Deu ali no Haalandinho, mano Sócrates na marcação Sobrou ali no Pedri Não consegue E o domínio, mano O que então está sendo prejudicado pela gameplay A gameplay dele é limitada Eu confesso Mas também prejudicar não dá E é esportes Olha só Que que é isso? Que que é isso? Só faltava o juiz da falta agora 4 minutos Agora ele vai tomar o que ele merece Haalandinho Deu no leva É agora É agora É agora leva É agora leva É agora leva Leva Defendeu o goleiro Que que é isso, mano? Na finalização não dá o leva Mas agora o adversário vai tomar o que ele merece Olha só Cruzamento na área para o Haaland Mas não vai dar tempo de mais nada Velho Mas não vai dar tempo de mais nada 1x1 no placar, mano Ele quase teve o que ele merecia Mano O goleirão salvou Esse cruzador safado É pessoal É pessoal Não deu para ganhar aí as partidas Mas deu para ver aí os jogadores Como eles atuaram Mano E eu quero saber a opinião de vocês Qual liga foi a melhor? Foi a Premiere Ou foi a La Liga? Deixe nos comentários Deixe também o seu like E se inscreva no canal Caso você seja novo Tem vídeos todos os dias aqui para vocês Tá bom? Eu vou ficando por aqui Meus lindos Tamo junto Até a próxima Valeu E fui! E fui!